Chega aqui, chega aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tem novidade no Gol Lasta Abraço hoje, olha o recado da Aninha. Se Land Rover Evoque, na pista eu arraso. Ui, como arrasa, Ana. Vem pra cá falar desse carrão pra gente, que maravilha, hein? Maravilhosa, né? Essa é a Dinamic? Essa é a Dinamic Ranger Evoque 2015, no precinho de R$ 144,900 por R$ 139,900. E esse carro por si só se vende, né galera? Não precisa falar muito dele não, todo mundo conhece. E ainda com esse detalhe vermelho no teto, teto panorâmico, né? Teto panorâmico e maravilhoso, né, Juju? Demais. Agora vamos de HB20S, tá em promoção, gente. Esse é o Sedan 2015 também. Carro 1.0, é o Comfort. Ele tá saindo de R$ 55,900 por R$ 49,900. Tem que aproveitar. Assim como esse Sentra. Quer ver o preço desse carro? Você não vai acreditar. Fala pra gente, Aninha. Maravilhoso, completíssimo. Com câmbio CVT de R$ 37,900 por R$ 32,900. R$ 32,900. Agora quer carro abaixo da FIPE? A Ana tem pra vocês. Olha aí. Temos mesmo. Essa linda Amarok 2.0, 4x4, tá abaixo da FIPE. Esse carro tá R$ 24,621 mil abaixo da FIPE. Por apenas R$ 119,900. Temos essa linda Amarok, um carro pra qualquer terreno, né? Então faz o seguinte, vem correndo pra Golaço no primeiro piso do Shopping do Avião Babita Camargos 1295 aqui em Contagem. E a Golaço você já sabe. Aquele abraço.